O que o Romário disse, a questão de a gente ter desenvolvedores no Brasil, tem muita agência voluntária, mas ter um apoio para desenvolver ainda mais essa massa crítica, porque nós temos excelentes desenvolvedores aqui, temos que apoiar mais ainda para ter mais gente, nós precisamos envolver a questão das pessoas que têm menos acesso à informação, nós temos que trabalhar com a universidade e o meu trabalho nos últimos anos tem sido montar uma maneira de formar um meio sustentável de um ecossistema. Inclusive, eu já fui até o MCT ano passado apresentar essa proposta, onde nós poderíamos estar formando uma massa crítica, multiplicar a massa crítica de desenvolvedores dentro do Brasil, para efetivamente a gente mudar o nosso papel a nível mundial de usuários de software livre, porque até uma coisa que o Gilmar aponta bastante, é que quando o pessoal, a gente está lá fora, o pessoal diz, ah, o Brasil é um excelente case, quantos desenvolvedores vocês têm em determinada tecnologia? A maioria é próximo a zero, são algumas exceções que nós temos uma ou mais, então a gente tem que mudar radicalmente esse papel, então a gente precisa, nós já estamos fazendo o nosso trabalho como sociedade, mas o ente governo precisa começar a apoiar com todas essas sugestões, e dentro dessa estrutura nós desenvolvemos projetos já para fazer essa multiplicação, apoiar a multiplicação dessas comunidades, aumentar os desenvolvedores e principalmente ter a interação com a academia e com os telecentros, que eu acho que é um ponto que ainda não foi citado, a gente precisa fazer esse trabalho, que se pensa em academia, também para telecentro, para que a gente possa começar a multiplicar a informação de tal forma que a gente também incentive o empreendedorismo, porque nós precisamos aumentar o número de empresas, as micro e pequenas empresas de TI, não as eu-presas, e sim as e-empresas, para que a gente possa cada vez mais fixar o dinheiro no país, então eu estou usando o software livre, eu estou desenvolvendo ele, eu estou fazendo um conhecimento colaborativo e distribuído, a renda está ficando no país e principalmente a renda está sendo distribuída, eu preciso espalhar essa renda, eu preciso concentrar ela, então dentro dessa estrutura toda, nós temos já projetos prontos para oferecer, para que todos possam pegar esse modelo e buscar os seus recursos, mas sem a interlocução dentro do governo, fica muito difícil para a gente fazer. Meu nome é Felipe, eu sou um dos desenvolvedores de Debian no Brasil, o Debian é uma das empresas que, uma das empresas da Mãe, dos projetos que passa, parece que o Marcos falou, o Debian é o maior grupo, um dos maiores grupos voluntários do mundo, operando para fazer uma disco, é uma das poucas distros independentes, que a gente não tem empresas, são só voluntários do mundo, e tem, certo, assim, muitos casos, muitas empresas, muitas partes do governo não conseguem adotar devem, porque não existe uma empresa que possa adotar devem, mas existem pessoas, às vezes, estão na série de coisas. Uma das suas coisas que eu queria falar, só isso, principalmente sobre o que o Beza e o Cláudio falaram, é que todo mundo trouxe bastante problema aqui, que o mundo contou, eu acho que cada um pediu um pouquinho do que pode, do que precisa, do seu segmento, do que interessa, de onde o sapato aperta, mas o Debian a gente tem uma coisa que a gente sempre valoriza, que é assim, como a gente pode ajudar? Eu acho que o Debian falou isso de outro jeito, e é por isso que eu falei que é importante a questão do GT, mas, assim, de que jeito a gente pode ajudar? Como é que a gente faz? Como é que a gente pode, o que precisa ser feito, o que falta do outro lado mesmo? Porque a gente sabe que falta um monte de coisa do lado, que a gente gostaria que o governo fornecesse, mas o que falta do lado do lado, quais são as coisas que a gente precisa fazer, quais são as coisas onde a tecnologia precisa ser feita, quais são as coisas onde a gente precisa ser afastada, que é muito importante. Suza. Ministro, agradeço a oportunidade. Eu represento aqui, assim, uma geração intermediária, tem muito mais gente mais nova e alguns mais velhos. Eu optei por trabalhar com informática, tecnologia, porque eu sonhava, quando era criança, trabalhar com computador, e isso não existia, não era acessível, não estava disponível. Durante o início, lá nos 82, 83, era empolgante a gente trabalhar com informática, porque a gente tinha ali, eu lembro da Sfenasoft, onde tinha a empresa de material de construção, desenvolvia uma software para material de construção. Farmácia desenvolvia software para farmácia, e elas apresentavam em pequenos estandezinhos ali, esses softwares, para disponibilizar para o mercado. A gente tinha uma empolgação de ver hardware sendo desenvolvido, empresas desenvolvendo software de base, exportando, inclusive, para movimentar tanques nos Estados Unidos. Tinha empresas no Brasil que desenvolviam. Eram protegidas aí com uma lei de reserva de mercado. Eu pude presenciar que nessa época, por exemplo, a empresa que hoje eu trabalho, que é a Cobra Tecnologia, ela se beneficiava desse tipo de reserva. Ainda que houvesse uma... E produziu muita coisa, eu trabalhava lá nessa época. E produziu muita coisa. E a gente vê que o Estado protegia um segmento. Ainda que fosse via de... para poder, sei lá, importar bando, que nem eles falavam na época, que se montava muita coisa, mas o que faz a China hoje diferente disso? É a mesma coisa, é uma das vias. Então, a atividade de desenvolvimento, de trabalhar com informática, era empolgante. A gente tinha, né? Aí, depois de um tempo, houve a quebra da reserva. A Cobra é uma prova viva disso ainda, que não morreu, mas ela quase morreu, porque acabou a reserva. E não teve mais um direcionamento de que o Brasil, o país do terceiro mundo, pode ser um desenvolvedor e produzir conhecimento, produzir tecnologia para poder alimentar os outros países. A gente fica relegado a um papel de segundo plano, porque os interesses de corporações mundiais acabam vindo aqui, interferindo nas nossas leis, interferindo na nossa capacidade de fomentar esse desenvolvimento. Mas eu acho que o que está aqui hoje é emergente, não dá para esconder. Isso aqui está emergindo, está emergindo em diversas frentes, não só de software livre, mas de outras frentes. Então, eu acho que o papel do Estado seria dar voz para isso, seja com fomento, incentivo, reconhecimento individual, garagens, etc. porque é uma coisa que vale a pena. Nelson Preto. Banco da Educação da Universidade Federal da Bahia. Tanto de acordo com tudo o que foi dito, eu vou falar um segundinho sobre a questão da universidade, na mesma linha que o Júlio colocou. Eu acho que o NCD teve um papel importantíssimo no passado com a montagem da RNP e que foi efetivamente um projeto que, em não sendo universidade, em não sendo MEC, invadiu a universidade e modificou radicalmente a universidade, não tanto quanto a gente gostaria. E essencialmente por quê? Porque ele não foi uma política pública esquizofrênica, como a gente está vivendo hoje. Ele entendeu que a articulação das universidades tinha que se dar com respeito às universidades e não com um modelo de distribuição de informação. E eu acho que nós estamos sosteníveis. O NCD tem um papel importantíssimo, se conseguisse, principalmente com o aumento do número de instituições públicas do Instituto Superior que a gente teve positivamente no governo de Lula, montar uma rede intuitiva nesse país que transformaria radicalmente e, o que é mais importante, velozmente. Porque tem infraestrutura, tem pessoal, precisa efetivamente de uma política intuitiva de que a gente possa fazer com que o desenvolvimento aconteça dentro das universidades, que o uso seja intensificado e que as universidades possam, se relacionando com o resto do sistema educacional, também mexer em toda a educação básica nesse país. Eu acho que esse seria um papel extremamente importante, sem limifício, mas extremamente importante para o Instituto Superior. Obrigado. Obrigado. Eu sou da comunidade do grupo e tenho formação cultura, tenho trabalhado com educação, não é que eu simplesmente tenho trabalhado junto a mas sempre trabalhei com terceiro setor e educação.